Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS-2 Quero agradecer quem tem nos acompanhado Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção Outra forma de nos ajudar é clicando nos anúncios E no final do vídeo, se gostou, dá um joinha para nós Bom, hoje a gente vai mostrar como faturar uma ordem de serviço, um pedido, enfim Com três ou mais formas de pagamento Vamos lá então Bom, o sistema permite colocar duas formas de pagamento em uma venda Aí a partir de três dá um pouquinho mais de trabalho E a gente vai mostrar como fazer isso Então a situação é a seguinte, a ordem é de 1642 Uma entrada de 600 reais Sendo que desses 600, 175 em dinheiro e 425 em cheque E o restante cartão de débito Bom, então o que a gente tem que pensar? Para o cheque, quando tem cheque Sempre é importante deixar o sistema gerar o cheque Então o sistema gerar o cheque se a forma de pagamento da entrada for cheque Ou se essa forma de pagamento aqui definida na venda for cheque Uma das duas opções tem que ser Então, como é só um cheque, eu vou cadastrar uma condição de pagamento de entrada com cheque Então eu venho aqui Vou cadastrar uma condição de pagamento Vou dar uma nova aqui Eu vou dar assim, entrada, cheque Mais duas vezes Essas duas vezes eu não sei como é que vai ser Eu defino sempre na venda Mas a entrada vai ser em cheque Então eu vou botar três parcelas Dias para a entrada zero Porque eu tenho uma entrada Intervalo entre as parcelas 30 E dia de vencimento eu não vou colocar E aqui eu vou botar cheque para a data Então aqui o sistema sabe que vai gerar um cheque Para essa parcela da entrada Porque a forma de pagamento da entrada é cheque Bom, vou fechar aqui Vou chamar a opção aqui Vamos ver aqui, entrada Cheque, mais duas vezes E aqui eu vou colocar Uma condição No caso aqui, como uma é cartão e eu tenho dinheiro Eu vou botar cartão Eu vou colocar aqui Cartão, cartão Então Vou botar essa opção aqui Bom Ok Aí eu vou gerar o quanto você receber Vou dar um sim aqui O valor da entrada é o valor do meu cheque Então se eu entrar aqui Eu acho que esse aqui Não, essa aqui Essa aqui O valor do meu cheque é 425 Então aqui eu vou botar 425 Ok Não vou acrescentar juros Vou finalizar o S Bom Se a gente olhar aqui Ele gerou a primeira parcela De 425 E as outras duas Valores bem Bem altos ali, né Então Vamos ver aqui E ele gerou o cheque O cheque Ele já gerou A entrada 425 Bom Agora o que eu vou fazer Essa segunda parcela Eu vou botar A parcela do dinheiro Cliquei aqui duas vezes Vou abrir ela Hoje é dia 9 de maio Então Eu vou colocar ali 9 de maio também Vamos ver aqui Então eu vou botar aqui Essa aqui Ela é de 175 175 175 em dinheiro Vamos lá Eu vou botar aqui 175 E aqui eu vou botar Dinheiro Ok Salvei E agora Eu vou dar Eu vou botar aqui O vencimento No mesmo dia aqui Tá E vou botar Fazer o pagamento dela Ó Fazer o pagamento Pagamento em dinheiro Carteira Caixa principal Ok E a terceira parcela A gente vai ter que fazer Uma continha Que são Vamos ver aqui Os valores aqui 1.642 Menos 175 De dinheiro Menos 425 É da 1.042 Na terceira parcela Essa aqui vai ser em cartão Ó Ela já tá cartão 1.042 Tá Vou salvar aqui O vencimento O vencimento dela É no dia seguinte Ali né Como é cartão de débito Ela vai passar no dia 10 de maio Aqui né Então Eu vou deixar assim Automaticamente no outro dia O sistema faz a faixa Pra dar certinho ali A questão na movimentação bancária Então vou deixar assim Então fazendo dessa forma Eu fiz 3 Ó Vou entrar aqui na parcela 1 Ó A parcela 1 É cheque Né E tem o cheque registrado Posso até editar aqui E botar os dados do cheque Se eu quiser A parcela 2 Né 175 É em dinheiro Ó E a parcela 3 1042 No cartão de débito Tá aqui Registrado também Se eu entrar No No controle de 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 A gente já tá aqui Controle de caixa e gaveta Vai aparecer esse valor Desse cheque E vai aparecer o valor do dinheiro No caixa de hoje Né Porque o cheque Ele relaciona ali Como passou pelo Pelo caixa Né E o dinheiro Ele contabiliza Né Eu vou incluir aqui Então Vou botar o caixa principal Contar a data de hoje E vou mandar Atualizar realizado Ó Então aqui Tá ó 175 em dinheiro E Cheques do dia Ó Então ele E aqui também Já tem a saída O cheque no caso Ele só dá entrada E dá saída Né Pra não Como se aquele dinheiro Vai ir pro banco Né Só passou pelo caixa Só pra controle mesmo O que realmente Conta no saldo É o 175 Que entrou em dinheiro Ali Né Então Fazendo dessa forma Né Tu tem condições Né De colocar várias condições Formas de pagamento Desculpa E No caso aqui Foram 3 Né Mas poderiam ser mais Né Daí terei que alterar Ali os títulos De acordo com as condições No No conto a receber Né Então Essa é a forma De fazer De lançar Né Uma venda Com mais de duas Condições Formas de pagamento Se fossem só duas Né Era só Geral Conto a receber Porque a entrada Seria O cheque E E as demais Seriam no cartão Né Na que eu defino Aqui na venda Mas quando é 3 Daí Daí a entrada Definida Na condição de pagamento A A segunda forma Define aqui Na 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 própria venda E depois faz o ajuste Alterando direto Na Na tela de contas Receber Aqui né Botando A forma de pagamento Daquela parcela Ali Então Daí ficou o cartão Né No caso Essa aqui A parcela 2 Aqui ficou Dinheiro E a parcela 1 Ficou cheque Então a gente tem Essas 3 opções Dá um pouquinho Mais de trabalho Né Mas Mas a gente dá a opção Né E também não é uma situação Que ocorre Muito assim Né Normalmente Né É duas Né Normalmente é uma Né Mas as vezes tem duas E Mais esporadicamente Ainda tem São 3 ou mais Formas de pagamento Certo Certo gente Obrigado Era isso Até a próxima Valeu